Segurança, confiança e o nosso desempenho em cima da bike, principalmente a confiança, que é a forma que a gente se sente em cima da bike, está inteiramente ligado à técnica que a gente tem na mountain bike. Muitas vezes a pessoa pensa em performance, mas não começou nem pelo básico, que é a pilotagem. E com a pilotagem em dia, com as técnicas de MTB, a gente economiza energia, consegue desempenhar bem melhor e também ter muito mais rendimento e não precisa ser competidor para isso. Todo mundo quer ter mais rendimento e uma experiência melhor com a sua bike.